Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente, o Cléber Osadraque. Hoje eu trouxe uma coreografia totalmente diferente, mas muito divertida. Então vamos lá comigo? Era uma vez uma pombinha que estava voando, voando e voando, e de repente... Ela se embaralhou toda num laço, numa fita, e aí ela ficou toda embaralhada. Mas nós podemos ajudar ela. É assim, ó. Pombinha, a gente vai fazer assim com as mãozinhas. Voou, voou. Caiu no laço e embaraçou. Tá bom? E aí depois, aí me dá um abraço, que eu desembaraço a pombinha que caiu no laço. Então vamos fazer com a música? Pombinha, voou, voou. Caiu no laço, se embaraçou. Pombinha, voou, voou. Caiu no laço, se embaraçou. Ai, me dá um abraço, que eu desembaraço a sua pombinha que caiu no laço. Ai, me dá um abraço, que eu desembaraço a sua pombinha que caiu no laço. Música Pombinha, voou, voou. Caiu no laço, se embaraçou. Ai, me dá um abraço, que eu desembaraço a sua pombinha que caiu no laço. Ai, me dá um abraço, que eu desembaraço a sua pombinha que caiu no laço. Pombinha, voou, voou. Pombinha, voou, voou. Música